O Július agora sofreu um balaço no amor de Belzinho, derrubam e retomam com tudo esse ponto B. A gente acumpriu agora a Krasme com 23 de vida, perde agora seus bebês! Segura! Vem no 3K, vem, faz a fila, se aligue, hein, bebês? Krasme, o que jogou agora, Belk? Nossa, que bala que ela deu, uma bala, dois jogadores, essa aí sabe, né, economizar bala, essa aí sabe. Cara, belo round, Krasme finalizou ele muito bem, tá? Era um round que o Teddy conseguiu marotar, né, conseguiu pegar uma posição muito boa. O Shannon não começou o round muito bem, a B4 abusou disso, mas assim, com essa bala aí não tinha como ganhar. Que um X2 bem jogado, um dos rounds mais bonitos que eu já narrei aqui na Elite Cup, já com certeza. E aí